Carinha, o bagulho tá certo, passaram a visão daqui é pro necrotério Ouvi eles falando aqui pelo radinho, botaram a mão na cara e eu vou matar o arrozinho Tá pesado pra mim, vou cometer a loucura, eu meto o pé agora, volto a sua procura Campé do cu azul te perdeu, para o comando, fiquei alucinado apenas imaginando Eu te disparando e tu me derrotando, eu te penteando e tu recarregando Eu te disparando e tu me derrotando E aí E aí E aí E aí E aí E aí